Agora, no programa Os Donos da Bola, Dicas de Saúde e Atividade Física, com o SESC Movimenta. Fala, galera que acompanha os Donos da Bola. Meu nome é Raiz, sou professor de Educação Física aqui do SESC Camilo Boni e estou aqui hoje para passar uma dica para você, atacante, boleiro, que quer ir naquela pelada, dar aquela diferenciada, dar aquele tapa fácil para conquistar o gol para o seu time. Vou passar hoje para você dica de 4 exercícios para você fortalecer membros inferiores e também ganhar uma agilidade bacana na hora do seu fute, na hora da sua pelada. O exercício 1 será cadeira extensora e vocês terão que executar 4 séries de 12 repetições. O segundo exercício será um afundo com carga. Vocês irão executar 4 séries de 12 repetições. O terceiro exercício iremos fazer uma simulação de drible com um tiro de 5 a 7 metros. Vocês terão que fazer uma passagem unilateral, explorando a agilidade através dos tiros também. Vocês terão que executar 5 séries de 10 tiros. Você pode treinar tanto aqui no Sesc Camilo Bona em Campo Grande, como nas unidades do Sesc em Ponta Porã, Aquidauana e Dourados. Siga-nos nas redes sociais e espero que vocês colhem na Academia Júnior. Estou gostando de ver e está treinando muito, meu moleque! Grande abraço! Você viu no programa Os Donos da Bola, dicas de saúde e atividade física com o Sesc Movimenta.